Três detentos fugiram da penitenciária de Telflotone na quarta-feira, na noite dessa quarta-feira, né? Segundo a polícia penal, houve um princípio de motim e por meio de uma ação dos policiais, a fuga de outros três internos foi impedida. O Fantônio Peixe chega com detalhes. Fantônio, Fantônio, que confusão é essa? O Fantônio Peixe, eu não me lembro, sinceramente, não me lembro qual foi a última vez que nós falamos em situação como essa na penitenciária de Telflotone. Por volta das 19h30 de ontem, começou uma instabilidade, uns chamam de motim, há quem fala em rebelião, mas, tecnicamente, se fala em subversão à ordem, ou instabilidade da ordem na unidade prisional de Telflotone, que é uma das maiores do Nordeste Mineiro, mas tem realmente um programa de tratamento muito objetivo, muito tranquilo com os internos, os indivíduos privados de liberdade, mas ontem à noite houve instabilidade. Rapidamente, as equipes especializadas chegaram ao local, mais o pessoal que estava de serviço, mais o reforço e tudo foi tranquilizado. E aí foram verificar. Segundo a nota que nos foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seis internos, seis indivíduos privados de liberdade de uma determinada cela, eles escavaram, abriram um buraco na parede e fugiram. Em seguida, para poder passar pelos muros, que tem aquela concertina, que é aquele dispositivo com lâminas afiadas, eles jogaram cobertor sobre o dispositivo para poder transpor. Durante essa fuga, três conseguiram passar pelo dispositivo de segurança e fugiram. As equipes estão fazendo buscas desde a noite de ontem, mas três foram bloqueados, foi bloqueada a fuga deles e eles voltaram para a unidade. Os três que fugiram, foi publicada a foto deles, para que a sociedade tenha conhecimento. São três indivíduos privados de liberdade, com idade de 37, 35 e 26 anos. A polícia penal já sabe a rota de fuga. Os motivos pelos quais aconteceu, o que aconteceu essa fuga, como que aconteceu, a confusão dentro do pavilhão, tudo isso está sendo investigado de forma administrativa, será comunicado à vara de execuções para avaliar o comportamento dos cidadãos nesse episódio. E, evidentemente, algumas respostas em comédia que a gente esperava ou espera ter, às vezes demoram um pouco, porque está sendo feito um levantamento minucioso a respeito do que ocorreu. E a secretaria apenas nos informou isso, indicou os nomes das pessoas que fugiram, indicou também, enviou até as imagens, mas outras circunstâncias não foram informadas. Então, o que se pede em comédios é que a população colabore. Se perceber pessoas podem estar machucadas, cortadas, porque passaram por essas lâminas afiadas, se perceber alguém estranho no seu ambiente, na sua cidade, ou na sua comunidade rural, próximo a Teófilo Otônio, próximo a Poté, envie a informação através do Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, ou talvez o 190, o que ficar mais fácil. Ajude a polícia a localizar essas pessoas para que elas possam ser reconduzidas à penitenciária de Teófilo Otônio, Nicomédias. Sim, Fantoni, e o DEPEN, o Departamento Penitenciário, através da Polícia Penal, certamente vai ouvir todos aqueles que estavam no plantão, né? No plantão, escalados, né? Todos são ouvidos, são para saber detalhes do que possa ter acontecido, se há alguma falha de sistema e outras coisas mais, né? É assustador, né? Porque a pessoa está lá na penitenciária para o cumprimento de uma pena, né? No Brasil, entende-se que quem vai para a penitenciária é porque já está com sentença definida, né? Transtorno em julgado, então tem que pagar a pena e subentende-se que vai ser recuperado. Depois de recuperado, é que ele, então, é reinserido na sociedade, mas não dessa forma, né? Não saindo aí pelas muretas, né? Pelos fragmentos aí, canaletas, valetas, não. Tem que sair pela porta da frente. Acompanha de perto esse caso aí, viu, Fantônia? O Júnior Albuquerque tem contato sempre com a turma de Belo Horizonte lá, Júnior? Secretário de Defesa Social, quiser falar sobre isso aí, chama ele para falar para a gente aí, né? Obrigado, Fantônia, depois você volta aqui.